E a sexta semana, Agência Especializada e Timor-Leste, a Organização Mundial Saúde, Unicef, Programa Alimentar Mundial, Programa Nações Unidas para Desenvolvimento, Programa Nações Unidas para Desenvolvimento, Noi Uen Women, Halao Soromuto, Rousseff e Governo. E a Soromuto, Unicef e Governo relata quando a situação reilaram a fã COVID-19 invadir nação roto, inclui Timor-Leste, Hala Economia, Reilaram Monu. Coordenador-Residente de Nações Unidas, Roy Trivedi Hateten, situação de economia em mundo toma realmente difícil. No iamomento, nem a empresa para com a comuno, não está cá. Também na Nações Unidas, pronto, apoio de recupera a economia, Reilaram. Lê Rousseff e Comissão recupera a economia Timor-Leste, nebelidera Rousseff, Rui Gomes. Ita Hanoi, governo anunciou, fulano, março, abril, anunciar 19, sanulures in hit, hit, no, 19 measures to support citizens during the emergency. Agora, Dandam, e a Comissão liderança do Dr. Rui Gomes, a Comissão planeja longo prazo para a economia. Então, a Ami, colheia quando há situação de segurança alimentar, suporta para todos os agricultores, suporta para small media manufacturers, Rousseff quando há jovens, como a Oinsa suporta jovens, Rousseff, educação, formação, treinamento, etc. Então, realmente, governo ia a plano, ou parte, ou não, ou parte, parceiro, Sira, a Ami, Bele, suporta governo durante o período, né? E a Mundo Tomac, a situação, a economia, realmente difícil. Neste momento, Mundo Tomac, e a Barac, empresas que faltam, que param, etc. Então, e a Timor-Leste, a Ami, e também, e também, e também, e também, e também, Sira, Bele, suporta governo, o plano, a economia. Antes de que o governo decide ou implementa estado de emergência durante Fulantulo, Organização Nações Unidas, suporta cidadão Sira, nebemag, vulnerável, e dojos, no labarqueque Sira. Tiro e Trivedi, política nebem Nações Unidas, implementa o de apoio à nação Sira, nebem, economia mono, importante e a mundo Tomac, também, nebem regula e a problema, mas, nebem, nebem vulnerável, sofre, problema, e o EIN. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de IEMEN.